Vou chegar pesado, igual na fumaça do meu bong Rap meu bang, tá no sangue da gangue Essa é o meu new song, encontro racista Nesse quadrado eu sou o break blocker Mando hip hopper, sou mais bruxo que o Harry Potter Big, funky, funky, eleva a viagem nos meus rollercoaster E com a caneta eu sou intocável, mas não sou o Kevin Costner Eu não faço poster, desfilando posterior de Kendall Duster Sou pancada na têmpora, pro rico sou killabuster Fechado com o nosso father, eu pulo até o Vinci Carter Luto pelos meus irmãos, trago rap for my brothers Pensamento faster, foda-se o Chester de Granfino Pink Assassin no Dex, eu te bato na faca sorrindo Depois te sirvo de janta pro meu dog Pinky Foster, transforma em canho as balas de Winchester E atira os monster, assim não ficará da vitrine como no clipe do window shopper Terá sua vida, what love for your mother Mas eu não sou bonzinho, uma guerrilha derruba seu chopper Revolucionário, insano, trajado de Green Tumbo e Doctor Deu pedido no Max Payne, no Ciclopes do X-Payne Na calada gelada, sua dada furou mais de cem, eu sei Não tem básica, nem também teve de Blaine O Chico pede pata, sim tem vários, sei que vem Fica zen, negue, se a porra é na espada do hotel O peso na caixa, chegou a pique, a explosão do Big Bang Viciante como o coquain, não tem meme que faz bem MC DJ bate forte, epic, eu e quem? Pergunta quem cem, nesse rap game Rap game, meu caralho Sente o pote cloradachem Eu uso o bumbo dos tantam, meus ouvidos são Big Scum Tô pronto pra matar Reiter, sanguinolento Gengis Gun Sou lobo que rasga lan do rap, eu sempre fui fã Desde pequeno louco, vaguído, pode crer, eu nunca fui sã Rap killer, foi uma nigga, eu viro até o Godzilla A track trilha pela vida, já disse, somos louco e gangsta Killa, matando pela rima, me inspira logo um blood Big Dukes in the house E agora você sente no peso da batida Nébula maldita, nébula maldita Safado chora agora enquanto a vagabunda grita Rap abre as portas, só vai quem acredita Nébula maldita me fez escrever as punchlines Inspira e respira o rap, eu vou fazer o que caralho Esse pá ainda sai, tirando o barato, tirando a onda Aqui o nosso cartel tá, fica rap até pela sonda E aí E aí